Zagueira da França desabafa após eliminação para o Brasil. Minha vida parou, não quero mais fazer nada. Wendy Renard, uma das principais jogadoras francesas, lamenta o fim do sonho da medalha olímpica no futebol feminino, jogando em casa. A eliminação para o Brasil nas quartas de finais do torneio de futebol feminino ainda vem pesando sobre os ombros das jogadoras da França. A equipe apostava no fator casa para conquistar uma inédita medalha olímpica, mas teve o sonho encerrado com a vitória brasileira por 1 a 0, com o gol de Gabi Portilho no fim do jogo e a zagueira Wendy Renard fez um desabafo nas redes sociais admitindo o impacto da derrota diante da seleção brasileira feminina. Na carta postada nas redes sociais, Renard lamentou o trabalho de anos para conquistar o título em casa que terminou e agradeceu pelo apoio dos torcedores franceses nas cidades onde a seleção atuou ao longo do torneio. Ela havia sido algoz brasileira na Copa do Mundo de 2023 quando a França bateu o Brasil com um gol da zagueira. Agora Brasil e Espanha, Estados Unidos e Alemanha continuam na luta pelo título olímpico e definição nesta terça-feira. Quem fará a final do torneio de futebol feminino nos Jogos de Paris? A seleção brasileira enfrenta a Espanha às 16 horas do horário de Brasília. Confira a carta de Windy Herrera. Muitas emoções e sentimentos estão pesando sobre mim e dominando nesse momento. Diante desse fervor popular, desse clima no estádio, a iluminação é difícil suportar. Tenho a impressão que minha vida parou de repente. Não quero mais fazer nada. Meu sonho olímpico, nosso sonho olímpico está terminado. Depois de segundos, minutos, horas, semanas, meses e anos de trabalho coletivo individual para tentar conquistar esse título. Leão Santetienes, obrigado por todos esses ambientes malucos. Chegarei lá um dia através da graça e da perseverança. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.